Amanhã eu tava na cidade, vi um médico parado numa farmácia e chegou lá e falou Doutor, é quanto que o senhor tá cobrando assim pra uma consulta na casa da gente? Falou, tô cobrando 120. Dá pra o senhor ir lá agora? Falou, dá ué. Entrou no carro, quando chegou lá na chaca, falou Tá aqui o 120, muito obrigado. Ué, cadê o doente? Falou, não tem doente não, é que o taxista queria 200.